Bom, hoje a gente vai tentar retomar as aulas, né, do Gema. A ideia hoje é, tipo, a gente fazer uma revisãozinha do conteúdo que foi passado nas últimas duas semanas, né, que foi o conteúdo do Contest das duas últimas semanas. Aí, a partir dessa sexta-feira, já comecem as aulas normais, né. Então, semanalmente aí, essa semana vai ser na sexta-feira, mas aí a partir da semana que vem eu acho que vai ser na quarta. Então, a partir dessa sexta já começam as aulas normais do resto do conteúdo, tá. Então, hoje é mais uma revisão sobre os conteúdos que foram passados nas últimas aulas, que é basicamente repetição, né, e array. Então, tanto repetição quanto array, matriz, essas coisas em C++, certo. Então, tá. Lembrar vocês, né, no GitHub do Gema, que é github.com.br.cmcgema, tem o repositório aqui que estão as aulas, certo. Então, se alguém perdeu alguma aula do começo, alguma coisa assim, pode pegar essas aulas aqui para ter uma noção, né. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar basicamente essas duas aulas aqui, né, que é repetição e array string. Certo? Então, tá. Ô, Turce, qual que é o link lá do negócio de desenho? Se eu puder mandar aí. Turce? Alô? Tá. Então, vamos começar com repetição, certo. Acredito que repetição a maioria de vocês já tenha visto já, né, em ICC ou qualquer outra matéria aqui de programação, né, que vocês têm. Mas a ideia basicamente é, você tem um trecho de código aqui, né, e vocês querem que ele execute não só uma vez, como execute várias vezes, né. Então, enquanto uma certa condição estiver válida, esse código vai ficar executando, certo. Então, que nem se eu quiser que um, que certo código imprima os números de 1 até 5, né. Eu quero, de alguma forma, falar pra ele repetir. De 1 até 5. Eu acho que não tá mostrando não, Ficoui. Ah, não? Eita. Aqui tá aparecendo. Refogado. Aqui também, tá aparecendo. Hum. Ah, então... É que estranho, pra mim não tá, não. Que número que é esse? Não tô vendo. 4. Ah, moleque. Então tá bom. O Turci, sei lá, o que que é, mano. Espero ter ajudado. É um F5 aí. É, sei lá. Chuta o PC e liga. Tá, saiu já. Enfim. É, o que a gente quer basicamente é... Deixa eu apagar esse 4 aqui. É repetir esse número. Então a gente, voltando, a gente quer imprimir todos os números de 1 até 5. Né. Então a gente quer repetir todos os números de 1 até 5. E imprimir esse número. Meu Deus do céu. O que é isso? Tá, foi mal aí. Problemas técnicos. Tá. E a gente quer imprimir esse número aqui. Certo? Então, como é que a gente faz isso em C ou C++? Né. Em C e C++ a gente tem basicamente 3 estruturas principais de repetição. Elas são... A primeira delas é o for. Né, que é o para. A segunda é o while. E a terceira é do while. Tá. Então... Deixa eu... Vamos começar aqui falando do for. Certo? Tá. Tá dando para ver o sublime aí? Alô? Tá sim, tá sim. Tá, beleza. Certo. Então o for, em C e C++, ele vai ser uma estrutura que tem essa... Vai ter essa estrutura aqui, né? Então vai escrever for, abrir parênteses e vão ter 3 bloquinhos. 2 bloquinhos aqui para você colocar alguma informação. Né. E aqui, embaixo, você vai colocar o código a ser repetido várias vezes. Certo? Então, o primeiro bloquinho aqui, ele é o bloquinho de inicialização. Inicialização. O que é isso? Vai ser o bloco que vai ser executado a partir do momento que começar a executar o for. Certo? Então, sei lá, normalmente a gente usa esse for, esse primeiro bloquinho, para declarar alguma variável de... Que vai ser a base do for. Certo? Então, aqui no caso, eu vou colocar o exemplo para imprimir os números de 1 até 5, né? Que era o exemplo que eu tinha dado antes. Então, eu quero ter alguma variável para guardar esses números. Vou chamar ela de i e vai começar no 1. Certo? Mas, basicamente, eu posso colocar qualquer coisa aqui, né? Não só declaração de variável. Pode ter mais coisas aí também que eu quiser usar no começo do código. Certo? Mas, normalmente, eu uso para iniciar alguma variável. A segundo bloquinho aqui é a condição. Né? Então, como assim? Isso aqui vai dizer para o seu programa até quando que ele vai ficar repetindo. Certo? Então, por exemplo, aqui no caso de imprimir todos os números de 1 até 5, eu quero que ele repita, né? Certo código, enquanto o número que eu tiver for menor ou igual a 5. Certo? Então, nesse bloquinho eu vou colocar a condição de parada, né? Então, essa é a condição de execução, na verdade, né? Que é a condição, enquanto essa condição for válida, o código vai ficar repetindo. E a terceira é a pós-fixo, pós-operatório, pós-operação, aqui eu vou colocar. Que vai ser que nessa parte vai acontecer o que eu colocar aqui a partir do momento que terminar de repetir uma vez esse código aqui. Então, como assim? O que tem que mudar, aqui no caso, na variável i, para o programa fazer o que a gente quer, né? A gente quer imprimir os números de forma crescente de 1 até 5. Então, de alguma forma, nesse caso aqui, eu tenho que incrementar o i. Certo? Então, eu posso colocar aqui que vale i mais 1. Certo? Então, isso aqui, depois de ele executar todas essas operações aqui embaixo, ele vai executar essa parte aqui. Certo? E, por último, né? A gente coloca o que a gente quer que o código execute, né? No caso aqui, eu vou usar a cout. A gente quer imprimir os números de 1 até 5. Então, eu só vou dar um cout no i e pular uma linha. Certo? Então, vamos lá, né? Como que isso aqui vai ser executado no código? Deixa eu... Fazer a basezinha aqui no código em C++. Na primeira aula, a gente não usou essa bits, né? Depois eu tenho que falar dela também. Certo. Mas vamos executar esse código aqui só para ver o que ele vai... O que ele vai ser executado, né? Então, para compilar código é... Não sei se está dando para ver o terminal aí também de boa. Eu acho que se colocar ele branco, dá para ver melhor, né? Eita, nice. Ah, acho que assim dá para ver, né? Dá para ver, sim. Dá? Beleza. É que eu acho que quem tem uma internet pior vai ficar meio borrado. Mas não sei se dá para melhorar. Tentar aumentar um pouco a fonte, eu acho. Tá. Certo. Então, para compilar o código em C++, você usa o G++, né? Então, eu quero compilar o código A.cpp com a saída A, por exemplo. Certo. Então, para executar, ele criou então aqui o executável A. Certo? Ele criou esse executável. Então, para executar, ponto barrar. E realmente ele imprimiu todos os números de 1 até 5, né? Que era o objetivo que a gente estava no começo. Então, basicamente esse é o for, né? Então, só para relembrar aí. Ele, esse bloquinho aqui, é a criação de variável, é a criação de condição, né? Então, normalmente usa para criar variável. Esse bloquinho é a condição de execução. Então, enquanto essa condição que você colocar aqui for verdadeira, vai ser executado o código, certo? Eu posso colocar quantas condições aqui também eu quiser. Colocando end, or e tudo mais, né? Eu posso colocar quantas condições eu quiser aqui. E aqui, esse terceiro bloquinho, é o bloquinho de pós-operação, certo? Que é o que vai acontecer depois dele repetir o que está acontecendo aqui. Certo? Então, Tá, esse código aqui, em específico. Vamos Vamos ver um pouquinho mais sobre ele aqui. É Tá, não tem texto nesse negócio aqui. Então, vou ter que desenhar o for. For Int I Igual a 0 Igual a 1 É, eu tô sem minha mesa. Minha mesa quebrou. Então, eu tenho que ir fazendo o mouse isso aqui. Por isso que tá meio Igual a I mais 1. E aqui, eu dou um cellt. Null. Certo? Então, tá. O que que acontece quando o ponteiro da execução, alguma coisa assim, chega nessa linha do código? Né? Então, vamos desenhar aqui. Isso aqui vai ser a nossa memória. Né? Isso aqui vai ser a tela produzida pelo output. Certo? É, eu vou fazer aqui um teste de mesa. Que é basicamente você imaginar o que o seu código faria, só que desenhando e fazendo na mão assim. Tá. Então, a primeira coisa que vai ser executada é esse bloquinho aqui, né? Então, a primeira coisa, ele vai criar na memória uma variável I, né? Vai alocar um espaço pra essa variável I e vai começar valendo 1. A segunda coisa que é executada é essa linha aqui, né? É a condição. Então, ele vai checar. I é menor ou igual a 5? No caso, I vale 1. Então, é menor ou igual a 5. Certo? Beleza. A partir do momento que o código testou a condição aqui e ela é verdadeira, ele vai passar pra linha de execução. Certo? Então, aqui no caso, a operação que a gente fez é pra printar o I. Então, aqui ele vai printar o valor de I, que é 1, e pular uma linha. Certo? Então, ele printou I e acabou as coisas que ele tem que fazer dentro do escopo do for, né? Essas chaves aqui delimitam o escopo. Então, acabou o escopo do for. Então, acabou todas as operações que ele tinha pra fazer. Então, agora ele vai aqui pra parte de incremento. Certo? Então, ele vai pegar I e vai fazer I valer I mais 1. Certo? Então, agora I vale 2. Terminando o incremento, ele volta pra condição. Então, ele vai checar de novo. I é menor ou igual a 5? No caso, 2 é menor ou igual a 5. Então, é verdade. Então, de novo, né? A condição é verdadeira, então ele vai executar essa operação aqui. Certo? Então, vai lá, printou de novo. Acabou o escopo do for, voltou pra parte de incremento. I vale I mais 1. Então, I agora, em vez de 2, vale 3. Voltou pra condição. 3 é menor ou igual a 5. Então, vem pra parte de execução. Imprime o I. Certo? Então, ele vai ficar fazendo isso várias vezes até que essa condição seja verdadeira, né? Então, pra não ficar fazendo tudo aqui, vamos já pro caso que ele já imprimiu 4, imprimiu 5 e tá nessa parte aqui do Celt, certo? Então, ele acabou de imprimir 5 e acabou o escopo do for aqui, certo? Então, parou tudo que ele tinha pra executar. Então, como acabou tudo pra executar, ele vem aqui pra parte de pós-operação. Certo? Então, I que antes valia 5, né? Que eu pulei aqui uns passos. I agora vai valer 5 mais 1, que é 6. Certo? Então, ele vai aqui checar nessa condição aqui. E agora, 6 é menor ou igual a 5? Não. Certo? Então, a condição é falsa e ele sai do for. Certo? Ele vai pro que tava aqui depois do for. Tá? Então, basicamente, esse é o for. Certo? Isso é o que vocês precisam saber, na maioria, né? Que primeiro ele faz o incremento, depois faz a comparação. Certo? Então, no caso, se essa variável i aqui não tivesse sido criada aqui, tivesse valido, tivesse sido criada antes, o valor final dela no for é 6, né? E não é 5. Então, normalmente, isso acaba pedindo em algumas provas de programação, né? Pra você falar qual que é o valor final da variável depois de ser executado no for. Então, é bom ter essa noção de que primeiro ele incrementa, depois faz a comparação, faz as operações e tudo mais, né? Tudo nessa ordem. Tá? Então, esse é o for. Alguém tem alguma dúvida no for? Tá, acho que é de boa, né? Essa parte. Oi. Tá. Então, eu falei sobre o escopo, né? Basicamente, eu vou abrir aqui agora o Sublime. O que é o escopo, né? O escopo, ele é uma parte do código, digamos assim, delimitada por chaves. Certo? Então, esse blocão aqui, ele tá sendo delimitada pelas chaves do int main. Certo? Então, a gente fala que esse é o escopo da main. Do mesmo jeito, essa parte de código aqui, ela tá dentro das chaves do for. Então, ela tá dentro do escopo do for. Certo? Então, tá. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as coisas que eu criar dentro desse escopo aqui, né? Se eu criar um int j, k, tudo mais. Todas essas variáveis, elas só vão ser visíveis dentro do escopo do for. Certo? Então, sei lá, se aqui eu quiser printar o valor de j, não sei. Eu falo que int j é igual a 10. Se eu for tentar imprimir o valor de j fora do escopo em que j foi criado, ele vai dar um erro de compilação. Certo? Então, no caso aqui, vamos testar aqui, compilar o a. Aqui, ó. Deu erro de compilação. Por quê? O j não foi declarado nesse escopo. Certo? Então, o j é uma variável. Todas as variáveis, todas as funções que a gente cria, elas só são visíveis no escopo que elas são criadas. Certo? Então, que nem aqui. A gente criou uma variável no escopo do for, ela só vai ser visível no for. E, basicamente, é isso. Certo? Então, porém, elas são visíveis no escopo que elas foram criadas. E também, tipo, nos escopos mais de trás, assim. Certo? Que nem aqui. Se eu tivesse declarado uma variável j aqui. Ou seja, esse j aqui está no escopo da main, né? Esse j aqui, ele foi declarado no escopo da main. Então, tudo que está na main, todos os códigos que você quiser colocar na main, todos eles vão conseguir utilizar o j, certo? Porque ele está no escopo da main. Então, no caso aqui, eu estou querendo visualizar o j no escopo do for. Só que o escopo do for está dentro do escopo da main. Certo? Então, como o escopo do for está dentro do escopo da main, esse j, ele também vai ser visível dentro do for. Certo? Então, a gente pode pensar nisso como se fosse uma relação de hierarquia, né? Então, a partir do momento que eu crio uma variável no escopo, ela vai ser visível naquele escopo e todos os outros contextos adiante. Beleza? Os bloquinhos do for também fazem parte do escopo do for? Também fazem, né? Então, que nem aqui. Eu estou criando a variável i dentro do for, certo? Então, ela também só vai ser visível dentro do escopo do for. Da mesma forma, então, se eu quiser tentar imprimir i aqui, quiser dar um g++ aqui, ele vai dar erro também, porque i não foi declarado nesse escopo. Certo? Então, tudo, tanto dentro desse escopo, quanto dentro dos bloquinhos, só podem ser visualizados dentro daquele escopo. Beleza? Pode deixar os bloquinhos vazios? Pode. Então, que nem. Aqui é o bloquinho da inicialização. Mas, digamos que eu não queira inicializar nada, certo? Vou voltar aqui ao exemplo inicial, que eu só tinha o i. Pronto, eu só tenho o i. E, em vez de declarar o int aqui, eu declarei o int aqui fora, certo? Então, tudo que eu queria inicializar, já foi inicializado aqui em cima, certo? Eu não preciso inicializar mais nada dentro desse for. Então, eu posso deixar esse bloquinho vazio, certo? Da mesma forma, se eu quiser que o meu código não tenha comparação, eu posso tirar esse bloquinho daqui também. E se eu não quiser que seja executado nada depois, eu também posso tirar esse bloquinho aqui, certo? Então, o bloquinho pode ser vazio. E, inclusive, se você só deixar o for assim, ele vai ficar executando infinitamente, né? Então, se eu, sei lá, imprimir um aqui, e quiser compilar e executar, ele vai ficar imprimindo um eternamente, né? Isso que a gente chama de loop infinito. Então, basicamente, é isso aqui. Você só tem que tomar cuidado com as condições de loop infinito. Certo? Mais alguma coisa dentro do for? Dentro da parte de repetição, eu também vou falar sobre as palavras especiais que existem, que são o continue, o break, e, tá, são esses. Certo? Tá. Vou voltar, por exemplo, aqui, então, de imprimir todos os números de 1 até 5, igual a e mais 1. E digamos que agora, eu queira... Outro problema, né? Eu quero imprimir todos os números de 1 a 5, mas não quero imprimir o número 3, né? Então, eu quero que imprime só 1, 2, 4, 5. O que eu posso fazer é ignorar o 3. Certo? Então, aqui, eu faço se o i for igual a 3, eu vou dar um continue. Senão, eu vou imprimir o i. Certo? O que esse continue faz? Ele, basicamente, fala que o escopo do for terminou aí. Certo? Então, quando o ponteiro de execução tiver aqui e tiver aqui e ver um continue, ele vai pensar Ah, beleza. Parou tudo que eu tinha que executar, volta para a parte de pós-incrementos. Certo? Então, é isso que o continue faz. Só que... Tá, então, esse é o continue. Então, se eu for executar esse código aqui, ele vai imprimir todos os números de 1 até 5 menos o 3. Certo? Agora... Tá, voltando essa... Pode ser assim mesmo. E agora o break. O que o break faz? O break, ele... É tipo um continue, só que o continue faz com que ele continue executando o for mesmo assim. Certo? Ou seja, ele só vai ignorar aquela etapa. Mas vai continuar executando o for. Mas digamos que se eu quiser não só ignorar essa etapa, como ignorar todas as etapas seguintes. Certo? Se eu quiser, a partir do momento que eu vi, que eu vejo esse break, eu saio do for. Certo? Basicamente isso que é o break. Então, uma condição aqui que a gente pode fazer isso. A gente não tem essa condição dentro do for. Mas ainda assim, a gente quer imprimir todos os números de 1 até 5. Certo? Então, o que a gente pode fazer é, depois que imprimir, fazer um teste. Se 1 for igual a 5, eu saio do for. Certo? Esse aqui é o break. Ele vai sair do for, basicamente. Então, vou testar aqui para vocês verem só. Fez a mesma coisa, né? Imprimiu todos os números de 1 até 5, menos o 3 do continue. Beleza? Tá. Eu acho que isso era o que precisava para fazer em for. Foi mal. Isso foi meio repetitivo. Eu acho que vocês já tinham visto essa parte da matéria, né? Assim como as próximas de hoje. Mas tá. Acabou o for aqui, então. Vamos falar agora do while. O while, ele é basicamente um for. Vou comentar esse código aqui. só que ele só tem a parte de comparação. Certo? Então, comparação. Enquanto o for, ele tem todas as partes tanto do que é executado antes, como do que é executado depois, quanto a comparação, o while, ele só tem a parte da comparação. Certo? basicamente é isso, né? A partir do momento que você sabe o for, o while é basicamente um for ignorando as duas, a primeira e a última, os primeiros e últimos bloquinhos e colocar a comparação aqui, né? Então, sei lá, se vocês quiserem imaginar, basicamente isso. Então, tudo que eu tenho que, ah, e é importante também saber que tudo que eu tenho que criar para essa comparação tem que ser criado no escopo acima do escopo que eu estou agora. Certo? Então, digamos que eu queira de novo testar enquanto if for menor ou igual a 5, só que, tipo, eu não posso criar a variável i aqui. Certo? Porque ela está dentro do escopo que eu estou agora. Eu tenho que criar a variável no escopo anterior. Certo? Então, eu posso fazer isso. Mas eu não poderia criar o int aqui. Porque ele não enxerga o i dentro desse escopo. Porque ele precisa enxergar esse i para fazer a comparação. Certo? Tá. Então, fazer aqui o o testinho de antes aqui. de imprimir todos os números de 1 até 5. Basicamente, é isso aqui. Então, eu crio a variável antes, faço a comparação e a partir disso eu executo o código que eu quero executar. Certo? Então, basicamente, esse é o while. Alguém tem alguma dúvida? Vai. Tá. While scene. Então, o o while a gente pode colocar qualquer qualquer comparação aqui, né? Então, digamos que eu queira ler todos os todos os números que eu mandar até o final de um arquivo. Certo? Tem algumas perguntas e alguns judges e algumas coisas assim que pedem para você fazer isso. Então, uma coisa que a gente pode fazer é isso aqui. Certo? Eu vou criar aqui agora um arquivo de entrada que eu vou colocar, sei lá, 1, 1, 2, 3, 4, 5. E o programa que eu quero fazer um programa que leia todos os números até chegar no final do arquivo. Certo? Então, esse while faz isso. Ele vai tanto ler os números quanto imprimir os números. Certo? Porque, o que é o retorno do 100? Ele vai retornar se deu bom ou não. Basicamente é isso. Então, enquanto ele conseguir ler os números, ele vai lendo. E a partir do momento que não conseguir ler mais nada, ele vai retornar false. E como ele retornou false, essa condição aqui vai ser quebrada. Certo? Então, eu posso simular esse código aqui. E eu quero passar o input desse arquivo in para dentro do meu código. Certo? Só lembrando que in é o arquivo com os números aqui que eu criei. Então, ele imprimiu todos os números que eu coloquei ali. Certo? Eu acho que eu coloquei dois e dois aqui. Pronto. Então, basicamente é isso aqui que ele faz. Certo? Ele vai lendo até que deu bom. Show? Show. Beleza. Mais alguma dúvida no isle? só para lembrar que dá para fazer a mesma coisa desse while sem só que com scanf também. Porque o scanf ele também retorna se deu bom ou não. Quer dizer, ele retorna quando ele chegou no final do arquivo. Então, você pode comparar o scanf até que a saída do scanf seja diferente do eof que é o final do arquivo. Mas eu não quero ficar falando muito sobre isso. Beleza. Terminamos aqui o while então. Para fechar essa parte de repetição eu vou falar sobre o do while. O que é o do while? É basicamente um while só que a comparação é feita depois que executou o código e não antes. Certo? Como assim? Vai ser a estrutura do while é assim. While enquanto o while só começava a executar o código a partir do momento que você tem a condição pré-definida o while você pode executar um trecho de código mesmo sem satisfazer aquela comparação. Certo? Então aqui no caso é basicamente isso aqui. e aqui eu coloco o código que eu quero repetir. Certo? Tá. Então isso é primeira vez que eu ouvi do while eu achei ele bem inútil porque sei lá mas ele na verdade ele é útil pra você por exemplo fazer comparação de sei lá eu quero executar uma coisa realmente pra quando você só pode fazer a comparação no final de todo seu trecho né então digamos eu quero imprimir todos os números quer dizer agora eu não consigo pensar nenhum exemplo bom tipo se você vai parar quando um número satisfazer uma condição só que o cálculo desse número tá dentro do do da estrutura é tipo isso é não sei sei lá você acha que é bom falar um pouco mais sobre isso acho que eu acho que pode ser também quando você precisa chamar uma função e o retorno dessa função que vai ser sua condição aí você faz no você faz o do pra chamar a função primeiro pega o resultado dela pode ser também é que todos esses exemplos aí também dá pra usar no for né tipo enfim sei lá é que é que tinha uns exemplos é que vai fazer tudo é acho que um exemplo bom você poderia fazer sei lá um do while ou um fatorial sei lá e tipo na condição você coloca sei lá eu quero fatorial até que a minha variável seja sei lá 100 o cálculo do fatorial ficaria ali dentro sim sim no geral são é bom esse exemplo no geral são são as coisas que você precisa fazer alguma alguma comparação só que o resultado dessa comparação só é disponível depois de você fazer algumas algumas partezinhas com código né então no decorrer da vida de vocês aí vocês vão encontrar alguma utilidade pra ele eu confio potobone aí você tá next permutation é tá enfim é então essa é a parte do while né e com isso eu acho que a gente finaliza a parte de repetição certo então se vocês não tiverem entendido alguma parte alguma coisa assim tem tudo também explicadinho dentro dessa repetição aqui dessa linha de repetição ou pode perguntar pra gente também tá certo é beleza vamos então falar sobre a parte de array só que antes de falar sobre a parte de array como bem lembrado pelo nosso amigo prexá é eu falei que eu ia falar sobre a bits tá o que que é a bits no trabalho em alguns códigos de cc que vocês fazem vocês tem que ficar incluindo um monte de biblioteca né então include sdii.h include stdlib .h include sei lá string.h e essas coisas assim né a mesma coisa também acontece em c++ você tem que ficar incluindo um monte de biblioteca toda hora então sei lá eu quero isso aqui é uma coisa que vocês vão ver mais pra frente sei lá eu quero pegar cncf cncout então tem que incluir iostream eu quero usar sei lá um vector tem que incluir vector quero usar map tem que incluir map isso aqui vocês vão ver mais pra frente mas é meio chato eu ter que ficar declarando eu ter que ficar incluindo essas bibliotecas toda hora então por isso que existe essa bits aqui certo o que é a bits basicamente ela é uma biblioteca que inclui todas as outras bibliotecas que a gente vai precisar todas as bibliotecas policy based quer dizer não policy enfim todas as bibliotecas no geral que a gente vai precisar estão incluídas nessa bits então isso é uma prática de programação é mas facilita facilita então a gente usa então basicamente é isso né ela vai então incluir todas as outras bibliotecas e é por isso que a gente usa é um contra dela é que demora um pouco mais pra compilar certo porque quando você compila você carrega o conteúdo de todas as bibliotecas então como essa aqui tem basicamente todas as bibliotecas úteis né pra gente demora um tempinho de compilação mas não é tanto assim então no geral vale bastante a pena usar ela e basicamente esse é o templatezinho então de programação competitiva né é o include da bits using std e o intman certo normalmente esse é o template que vocês vão utilizar e é o template mais básico né que vocês vão utilizar pra programação competitiva tá naipe.asterisco naipe.asterisco é só que o .asterisco você ainda consegue demitar um pouco mais do que que você quer né tipo sei lá você pode colocar java.utils.asterisco então você só vai pegar todas do java.utils aqui não aqui você vai pegar todas que os caras quiseram colocar lá você não tem tanta liberdade que nem no java assim mas é pique isso é beleza então falar agora sobre é a parte de array né a parte de array ela tá bem relacionada com a parte de repetição certo porque a gente já mostrou como é que repete várias vezes um código né mas e se a gente quiser criar uma variável várias vezes tipo isso então a gente usa um array como assim né então digamos que eu que era o programa eu tenho um problema lá um problema perdão eu tenho algum problema e o problema ele pede pra pra eu ler 10 números e fazer alguma coisa com eles certo então eu tenho que ler 10 números e fazer alguma coisa e basicamente se não tivesse sei lá por enquanto que a gente sabe fazer isso aqui né eu literalmente crio 10 variáveis n6 n7 e por aí vai n8 n9 n10 e leio uma por uma né só que é trampo fazer isso né então ainda pra 10 variáveis é factível mas imagina que seu programa ele tem que ler 10 mil variáveis né 10 a sexta variáveis alguma coisa assim então já fica impossível de você conseguir fazer isso por isso que tem arrays né basicamente arrays é um é um conjunto você consegue declarar várias variáveis de uma vez só certo então em vez de ter declarado 10 variáveis eu posso fazer só isso aqui eu declaro só uma vez uma variável com 10 posições certo então essa aqui é a sintaxe de um array comum estático certo então é o tipo da variável o nome do array que você quer colchetes número de elementos desse array certo então basicamente é isso então ele criou 10 variáveis em 6 c++ a gente fala que elas são zero indexed ou zero based né ou seja elas começam do zero e vão até a quantidade de menos 1 então eu posso usar n na posição 0 n na posição 1 até o n na posição 9 certo mas não posso usar o n na posição 10 porque ele criou 10 elementos do 0 até o 9 e como eu já mostrei para você acessar algum elemento e fazer alguma coisa com ele você faz desse jeito aqui é o tipo dessa variável entre colchetes a posição que você quer certo então basicamente é é isso aqui se eu quiser ler o primeiro cara do array eu vou dar um cin do n na posição 0 certo então por isso que a gente explicou repetição antes porque esses arrays eles estão bem ligados com repetição então agora para eu ler todos os números de 1 até 10 eu posso só fazer um for começando do 0 indo até 10 igual aí mais um eu vou ler o n na posição i certo então aqui o que eu faço é itero todos os i de 0 até 9 e aqui eu leio o array na posição i certo então tá basicamente é isso isso aqui é um array então a gente fala que isso é um array unidimensional né porque ele só tem um um negocinho no colchetes aqui e como é um array unidimensional normalmente a gente chama que isso aqui é um vetor certo então a nomenclatura disso aqui é um vetor só que eu não posso eu posso fazer mais coisa que isso né eu não eu não tenho só a opção de declarar um array unidimensional certo eu também posso declarar arrays com mais dimensões mas antes de ir para essa parte aí eu quero saber se vocês entenderam a parte dos arrays acho que dá é como eu falei você pode usar qualquer qualquer tipo né então não só um int aqui eu posso criar um array de doubles eu posso criar um array de né se vocês quiserem um array de char que é uma string né que a gente já tinha falado antes e basicamente é isso agora vamos para arrays bidimensionais ou mais o que que é isso aqui digamos que eu queira ler os elementos de uma matriz certo então eu vou ter uma matriz 10 por 10 então do mesmo jeito aqui eu faço o tipo da variável o nome da variável quantidade e quantidade e para eu acessar determinado elemento eu tenho que especificar não só a posição do primeiro eixo como também a posição do segundo eixo certo então basicamente esse primeiro aqui é a linha e o segundo é a coluna da matriz né então como eu já falei isso aqui é um array bidimensional que normalmente a gente chama de matriz assim como as matrizes na matemática né a gente tem aí as posições tem dois índices para representar cada posição e em C é assim que a gente faz certo então para eu ler todos os números dessa matriz aqui que eu declarei primeiro eu vou procurar todos os elementos aqui eu vou iterar linha por linha da matriz e mais mais eu esqueci de falar isso e mais mais é a mesma coisa que igual a mais um então eu vou tanto iterar linha por linha e a partir do momento que eu cheguei numa linha eu vou iterar em todos os elementos dessa linha só eu tenho um J aqui e aqui eu vou ler a matriz de I e J certo tá então o que isso aqui significa né aqui no ford cima eu iterei linha por linha e agora nesse ford baixo eu estou iterando elemento por elemento certo então aqui essa combinação de dois fords vocês podem ver que vai pegar todas as posições que eu preciso primeiro vai pegar a posição 00 depois vai pegar a posição 01 depois vai pegar a posição 02 e assim por diante até que ele chega na posição 09 aí acabou esse ford baixo e acabando o ford baixo ele vai pro ford cima ele vai ficar fazendo essa loucura aí ele vai pro elemento 10 com 1 e assim por diante até chegar no 99 que é o inferior direito da nossa matriz aqui tá certo então isso aqui eu fiz com duas dimensões mas vocês também podem extrapolar isso pra quantas dimensões vocês quiserem né então posso fazer uma um array de tamanho 10 por 10 por 10 por 10 aí pra iterar por todos os elementos desse array aqui eu vou precisar de quatro for identados né quatro for um embaixo do outro pra conseguir pegar todas as posições e assim por diante né então basicamente é isso tem como inicializar com valores específicos tipo como você inicializa variável normal certo então em 6 c++ não não tem direito um jeito certo de você inicializar com todos os valores fixos de uma forma mais fácil assim né digamos assim mas que nem se eu quero que eu tenho uma um vetor de tamanho 5 e eu quero que os elementos desse vetor valham os índices dele né então o primeiro vale 0 o segundo vale 1 então posso eu quero que isso aqui seja igual eu faço assim eu coloco entre chaves e aqui eu especifico o valor um por um certo então basicamente em cada número aqui separado por vírgula eu estou identificando qual que é o valor do cara desse índice aqui né então na primeira linha antes da primeira vírgula vai ser o cara da primeira da primeira posição na segunda vírgula vai ser o cara da segunda posição e assim por diante certo se você só então se você quiser declarar com valores arbitrários é desse jeito que tem que ser em 6 e mais mais tem um jeitinho um pouco mais fácil de fazer isso se você quiser declarar os valores sendo 0 certo então se você em vez de você precisar ficar fazendo isso aqui você pode só colocar assim que o compilador já vai imaginar que você colocou um monte de 0 aí certo então isso aqui é uma coisa para ficar um pouco mais fácil dá para a gente fazer a mesma coisa com o matriz então se a gente tiver uma matriz sei lá de tamanho 3 por 2 né então ela vai ter três linhas né então isso aqui é a posição de cada linha né isso aqui vai ser a linha linha 1 linha 2 linha 3 basicamente isso aqui vão ser os valores de cada linha certo mas cada linha ela também vai ter vários números né então é como se cada linha também fosse um array certo então para eu colocar os valores de cada linha eu também faço a mesma coisa eu coloco chaves e coloco os números aqui entre chaves certo 2 3 4 5 certo então isso aqui eu criei uma matriz 0 1 2 3 4 5 certo esses aqui são os valores que eu criei para essa matriz beleza beleza deixa eu ver aqui os vetores são da linguagem C e os vetores C++ seriam os vectors são tipos diferentes mesmo na verdade é mais uma o que eu criei e chamei de vetor na verdade é mais uma questão de nomenclatura de C então quando tem um array unidimensional a gente costuma chamar vetor por causa da carga matemática mesmo então isso se você considerar só um nomezinho também você pode chamar de vetor só que em C++ também tem o tipo vector certo mas são tipos diferentes só que vectors não é lista encadeada vector é um array dinâmico mesmo certo então é basicamente a mesma coisa só que vector é como se fosse um array dinâmico não sei se eu não queria explicar muito essa parte porque acho que na sexta-feira já ou na outra semana vai ter aula de STL que a gente vai falar um pouco mais sobre isso qual que é o uso específico de cada um normalmente você usa vector quando ele é dinâmico por causa dele ser dinâmico você pode usar vector quando você não sabe a priori o tamanho do array ou alguma coisa assim então você pode porque com vector como ele é dinâmico você pode ficar colocando elemento tirando elemento de boa então se você não souber o tamanho isso aí é um pouco mais fácil para você e também vão ter outras utilidades que vocês vão ver um pouco mais para frente foi mal eu não vou eu não quero ficar falando você usa insert outras coisas isso pushback essas coisas a gente vai falar mais de vector na próxima aula de STL eu não sei se é a próxima aula dessa sexta já ou na próxima aí lá a gente vai explicar um pouco mais sobre isso beleza tá tem tempo ainda então né beleza eu não sabia quando que ia ser aula beleza então agora antes de terminar a aula eu vou falar um pouco sobre boas práticas para criar o array porque o que muita gente faz sei lá eu quero criar o meu programa ele vai ler uma variável n e depois disso ela vai dar n números né então tipo digamos que a entrada do seu programa seja eu te dou a quantidade de números do array depois eu falo quais são esses elementos e eu tenho que imprimir digamos que no começo eu só quero fazer isso né depois eu quero fazer alguma coisa a mais mas por enquanto a ideia principal é essa né eu vou receber o número de elementos e depois eu vou receber n elementos tá muita gente faz isso aqui né então eu li o n e crio um array de tamanho n certo isso aqui funciona funciona só que isso aqui funciona para algumas versões do gcc mais recentes certo qual que é o problema de só fazer desse jeito aqui o compilador a partir do momento que você compila o código o compilador não sabe a priori quanto que vale esse n certo porque o n é um valor que só vai ser lido depois em tempo de execução certo então o compilador ele não vai conseguir saber ao certo qual que é o espaço de memória que ele tem que reservar para essa variável então isso pode causar alguns problemas certo então até que é normalmente o gcc mais recente ele é mais esperto em relação a isso então eu não sei ao certo o que ele faz mas eu acho que ele dá alguma previsão lá do tamanho do n e cria daquele tamanho não sei direito como faz mas normalmente funciona para as versões mais recentes do gcc e g++ só que isso não é muito bom de ficar utilizando isso certo então normalmente o melhor é você declarar sempre o array com o maior tamanho possível certo então que nem o n ele vai ter até 100 então eu declaro um array de tamanho 100 certo normalmente a gente até declara um tamanho um pouco maior do que 100 só para garantir então sei lá um array de tamanho 105 aí porque como eu coloquei o número aqui explícito né o compilador ele consegue enxergar esse número e consegue saber ah beleza eu tenho que reservar espaço para 105 inteiros certo é coisa que não era possível só colocando o n assim tá então o que eu tenho para sugerir para vocês é usar isso e não isso tá e tá certo basicamente é isso só que é aí eu vou falar um pouco das práticas que a gente usa para é definir o tamanho máximo do array aqui né tipo digamos que o programa que eu vou que eu vou fazer ele não não tem que só criar um array né ele tem que criar vários arrays e todos eles tem que ter o tamanho máximo então digamos que eu tenho o deixa eu fazer aqui embaixo o array A o array B o array C e em vez de eu ter que ficar escrevendo 105 aqui em todas as todas as vezes que eu crio alguma variável né eu posso sei lá dar um define de N grande para valer 105 então toda vez que eu for declarar um array em vez de eu precisar colocar 105 eu coloco só N grande e como eu defini N grande sendo valendo 105 ele ele vai ser substituído aqui em tempo de compilação também então o compilador consegue enxergar qual que é o tamanho máximo certo então normalmente ou a gente usa define ou outra coisa também que a gente faz é criar uma variável com um valor constante com o tamanho máximo certo os dois vão ser a mesma coisa vão ser o compilador vai conseguir enxergar isso em tempo de compilação então vai dar certo só que é mais fácil né para a gente escrever assim então normalmente eu uso esse define ou criar uma variável inteira de valor constante certo então como ela tem valor constante eu não vou conseguir alterar o valor dela depois do código mas o objetivo dela aqui é só falar o tamanho máximo do array isso vai ser constante durante todo o código então está suave oi eita nós está tendo discussão aqui declarar com o tamanho máximo daria ruim por causa da memória então normalmente não porque assim depende do tamanho máximo só que normalmente o tamanho máximo que a gente está falando é o tamanho máximo de entrada de entrada do programa né então de qualquer jeito eu teria que declarar um array desse tamanho no pior caso certo então como a gente sempre tenta sempre pensar no pior caso não tem muito problema declarar sempre com o valor máximo possível porque querendo ou não vai ter um caso de teste com esse tamanho então é então não vai ter problema achou o Tubone já tinha falado aqui só mais uma coisa que eu tenho para falar é que a gente tinha falado aí antes sobre declarar um array com com tamanho fixo essas coisas e eu tenho que falar um pouquinho sobre lixo de memória que a gente já sabe já esteve lá na primeira aula que sempre que a gente cria uma variável dentro de algum escopo que não seja o escopo global essa variável ela vem carregada com algum lixo de memória certo então sei lá se eu crio uma variável b aqui a e b e estou imprimindo a essa variável ela pode ter qualquer valor que estava na memória antes certo ela não obrigatoriamente vai vir como zero então a mesma coisa também acontece com os arrays certo então se eu criar um array de tamanho 100 cada posição dele é um inteiro então cada posição dele também pode vir carregado com algum lixo de memória de novo eu vou estar fugindo um pouco das boas práticas de programação mas uma coisa que o escopo global faz é sempre que você declara uma variável no escopo global ou seja em cima da main aqui onde não tem nenhuma chave delimitando ela essa variável vai vir tudo zerada certo então qualquer seja variável que você crie aqui o valor dela inicialmente sempre é zero certo então isso é normalmente a gente quer que as variáveis venham zero né por padrão então se vocês declararem declararem ela no escopo global ela vai vir zerada já então essa é uma coisa da hora aí normalmente em boas práticas de programação isso não é recomendado né porque quando você cria uma variável no escopo global você não está delimitando ao certo qual que é o escopo que ela pertence né então isso pode causar certa confusão mas para a programação competitiva vale né então se vocês quiserem criar a variável global aí no Gema pode tem diferença entre o vetor na main e fora da main com relação a memória foi o que eu falei de falar foi o que eu acabei de falar né então os dois vão é os dois vão ter o mesmo tamanho é isso vetor fora da main tem mais memória ah tá ah tá mas memória para usar certo tipo digamos que dentro do negócio da main aqui eu queira declarar uma variável com tamanho 10 oitava certo certo se eu for declarar isso dentro da main tá não é esse o código né ah tá cpp ele vai conseguir declarar né se eu quiser um 10 a 9 tá eu acho que mas ele vai dar stacks ah tá porque ele não tá declarando certo sim a de 0 certo então aqui ele deu o segfault né porque deixa eu tentar criar com um valor menor agora só pra dar o mesmo exemplo certo ele deu o segmentation fault né porque ele tá tentando declarar na main mais coisa do que ele realmente pode certo é então esse tamanho aqui dessa variável é muito grande então estourou a stack certo só que se eu criar a mesma variável de forma global eu consigo fazer isso de boa certo porque em questão de compilação em questão de execução é em questão de desculpa em questão de espaço na memória tem certos espaços da memória do seu computador que são definidos para variáveis locais e para variáveis globais né eu não sei ao certo qual que é a diferença desses tamanhos mas no geral a gente sempre recomenda criar array global certo porque tem mais espaço basicamente é isso então vocês viram aqui que eu eu declarei o array com os mesmos valores de mesmo tamanho só que dentro dentro da main ele dá segfault e fora da main ele dá bom certo então essa é a diferença de tamanho certo deu para explicar bem beleza então acho que é essa esse era o conteúdo que a gente tinha para falar não sei se alguém aí quer falar mais alguma coisa mas no geral era isso então muito obrigado a todos pela atenção um grande abraço fiquem bem até a próxima